Como superar o medo da crítica? A maior habilidade que o Marketing Multinível vai te ensinar. Pfefô, Tragrá, sou a Fran e Nogueira, sou Networker, eu conduzo pessoas direto aos seus objetivos através do Marketing Multinível e Internet Marketing. Para você me conhecer melhor, aqui na descrição desse vídeo tem todos os meus contatos particulares, vai ser uma satisfação bater um papo com você em qualquer uma dessas plataformas para a gente se aproximar mais. Vencer o medo da crítica. Como vencer, na verdade, o medo da crítica? Se você já gostou dessa ideia, desse assunto, deixe seu like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação para você receber todos os vídeos que eu postar aqui e eu subo vídeos toda segunda, terça, quarta e quinta-feira. Falando sobre diversos assuntos que eu aprendi dentro do Marketing Multinível e como você pode usar essa ferramenta extraordinária também através da Internet, como eu estou fazendo aqui agora. Esse vídeo vai ser bem rápido, então fica até o final do vídeo que no final eu vou deixar para você duas ferramentas extraordinárias que vão te ajudar muito a alavancar os seus negócios mesmo nesse momento de desafio que a gente está vivendo. O Marketing Multinível ensina para mim, no meu ponto de vista, a maior habilidade que a gente precisa ter para vencer na vida, que é vencer o medo da crítica. segundo o Napoleon Hill, que é um dos maiores estudiosos da mente humana e inclusive no seu livro Mais Esperto Que o Diabo, a gente inclusive teve uma live enquanto eu estou gravando aqui para você, foi ontem essa live com o presidente do Instituto Napoleon Hill aqui no Brasil e ele falando sobre esse livro. E um dos maiores destaques é justamente o fato do Diabo, digamos, em si, você tem que ler o livro para você entender, tá? Entenda o Diabo como esse Diabo de chifre e rabo ou religioso que você conhece. A ferramenta que ele mais usa contra nós chama-se medo da crítica. Pode parar para analisar, tem muita coisa que você não faz por medo do que as pessoas vão pensar, o que elas vão falar, o que elas vão achar. E isso vai te privar de conquistar a maioria das coisas que você certamente conquistaria, não fosse o seu medo de arriscar. E o medo de arriscar por quê? Ah, medo de dar errado não é medo de dar errado, é medo da crítica. Porque, e se der certo? Você já pensou nisso? Agora, e se der errado? Qual o problema? Você não está preocupado se vai dar certo ou se vai dar errado, você está pensando com o que as pessoas vão falar se der errado. Entendeu? Então, o principal método para você poder ter sucesso é você vencer o medo da crítica. E eu, no meu ponto de vista, não conheço nenhum lugar mais propício para você aprender isso, a não ser no marketing multinível, principalmente no Brasil, onde as pessoas ainda confundem demais esse modelo de negócio com pirâmide. Então, você vai ter que vencer, nem que seja no braço, na força, na raça, o medo da crítica. E isso aí vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, tá? Se você quiser saber como eu aprendi a fazer isso e onde eu aprendi a fazer isso, aqui embaixo, no primeiro link da descrição, afrânionogueira.com, você vai clicar, tem algumas informações lá, e você pode assistir, inclusive, o meu webinar gratuito que eu deixei preparado para você. Você agenda o melhor horário para você poder assistir, e nesse horário você assiste no conforto da sua casa, com toda a comodidade. E se você quiser saber como eu construí toda essa estrutura digital que me possibilita que você conheça meu modelo de negócio, saiba como eu trabalho, independente de eu estar pessoalmente ou não, também, aqui na descrição do vídeo, tem um link para você conhecer a plataforma que eu uso, toda a minha estrutura digital. Como eu falei que ia deixar dois presentes, a gente tem que entregar mais do que a gente promete, como aprendi no multinível, vou te entregar mais uma informação. Se você quiser saber como usar o YouTube de forma profissional, assim como eu estou usando hoje, você também tem aqui embaixo na descrição, o curso de YouTube que eu fiz e o único que eu indico, porque é de uma pessoa verdadeira que não vai te vender nada de hoje para amanhã, não vai te vender sucesso de hoje para amanhã, mas vai te ensinar a fazer de forma profissional, é só você clicar aqui embaixo em trabalhecomyoutube.afraninogueira.com Tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo, um grande abraço, fica na paz, pfefô, tragrá, valeu, tchau!